Branca de Neve e o Príncipe Perdido Era uma vez em uma terra muito distante, um lindo e enorme castelo branco, onde morava a Branca de Neve e o Príncipe Pedro. Eles se amavam muito. Nas manhãs, eles conversavam no jardim. À tarde, andavam a cavalo. E à noite, gostavam de dançar juntos no hall do castelo. Branca de Neve, você é tão linda. Me apaixono cada vez mais. Enquanto estivermos juntos, Príncipe, serei a sua estrela. Eles finalmente estavam felizes e em paz no reino, desde que a rainha má Greenhilde havia sido banida de lá e presa na Floresta Negra. Mas lá mesmo, nessa floresta, Greenhilde conseguiu fazer o seu próprio castelo com a lama venenosa. Seu assistente desajeitado, Dankov, a servia fielmente. E agora, Greenhilde tinha um globo mágico para espionar a Branca de Neve. Minha bola de cristal, mostre-me agora a Branca de Neve! Eu odeio Branca de Neve! Ela é tão bonita! Eu destruirei o Príncipe Pedro e arruinarei a vida dela. Ninguém será mais linda do que eu! Você é mais linda que todo mundo que conheço. Você é até mais bonita do que eu! Saia daqui, Dankov! Você só me atrapalha! A rainha do mal assistiu através de sua bola de cristal quando o Príncipe deixou o castelo. Greenhilde fechou os olhos e imaginou seu plano maligno. E então gritou para o espelho mágico, que ainda estava no fundo do mar. Espelho negro, espelho negro, redondo, escuro e invencível. Vá até o Príncipe como um objeto invisível! O espelho negro desapareceu do oceano e depois apareceu na frente de uma árvore no caminho do Príncipe, só que invisível, para que o Príncipe não pudesse vê-lo. De volta ao palácio, os amigos mais próximos de Branca de Neve, os sete anões, estavam indo trabalhar nas minas. Toda manhã, Branca de Neve os beijava antes de irem trabalhar. Até mais, amigos anões! O Príncipe havia contratado os anões para cavar fundo em sua mina e coletar pedras preciosas para o castelo. Olhe! Olhe! O que é isso? Ah, que brilhante! Oh, Tim! Oh, Tim! Olhe o que você fez! Você bagunçou tudo! Espere! Espere! Aqui! Tem mais aqui! Você está certo! Olhe aqui na pedra! Os anões não sabiam, mas acabavam de encontrar um pó mágico muito valioso. Ele brilhava intensamente, então eles encheram suas minúsculas bolsas com ele e começaram a voltar ao caminho do castelo. Ah, um pouquinho aqui para você e um pouquinho aqui para mim e lá vamos nós de volta para o castelo. Do outro lado do reino, o Príncipe Pedro estava viajando pela estrada com o seu cavalo branco. Ele estava escolhendo algumas lindas rosas vermelhas para sua esposa e então ele viu uma bela rosa vermelha na base de uma árvore e decidiu ir até lá com o seu cavalo. Vamos lá! Vamos lá, cavalinho! Hei! Ho! 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 Mas o Príncipe não viu o espelho negro na frente dele. Quando ele alcançou a flor, sua mão desapareceu, mas ele continuou indo cada vez mais em direção ao espelho negro, até que ele foi completamente embora. Seu cavalo ficou chocado e com medo e ele correu de volta para o castelo o mais rápido que pôde. Dentro do espelho negro estava a floresta negra, onde o Príncipe se encontrava deitado no chão. Isso tudo fazia parte do plano de Greenhilde. Lindo Príncipe Pedro que dorme na grama, eu obrigo o seu coração a fazer o seguinte. Pegue suas memórias de branca de neve, esqueça-as de uma só vez e me sirva com toda a sua vontade. Então, o Príncipe Pedro acordou, mas seus olhos mudaram para vermelho. Sua mente havia esquecido da branca de neve e ele estava sob um feitiço para servir a Rainha Má. Devo obedecer a Greenhilde. Enquanto isso, o cavalo do Príncipe correu o mais rápido que pôde para o castelo. Quando Branca de Neve viu o cavalo sem o Príncipe Pedro, ela percebeu que algo ruim tinha acontecido. Cavalinho, alguma coisa aconteceu com Pedro? Ah, não! Branca de Neve, então, teve uma ideia. Ela correu para a sala mais escura do castelo, onde o espelho mágico original da Rainha Greenhilde estava trancado. O espelho sempre dizia a verdade, então ela pensou que poderia usá-lo para descobrir onde Pedro estava. Os sete anões chegaram ao castelo sem saber do que havia acontecido com o Príncipe. Mas quando viram Branca de Neve correndo e preocupada, eles correram atrás dela e a seguiram até a masmorra. onde o espelho mágico original estava trancado. Branca de Neve ficou na frente do espelho mágico. Espelho, espelho na parede? O espelho mágico não respondeu. Branca de Neve perguntou novamente. Espelho, espelho, espelho meu, responda-me agora! E finalmente, o espelho respondeu. Você procura o Príncipe Pedro. Grimhild o pegou na Floresta Negra. Grimhild! Eu sabia! Eu sabia que era ela! Então, a imagem de espelho mágico desapareceu. E em vez disso, Grimhild apareceu de repente no espelho. Quando os sete anões viram a Rainha Má, eles fecharam os olhos com muito medo. Se você quer salvar seu precioso príncipe, entre no espelho para encontrá-lo. Branca de Neve amava Pedro e deu um passo em direção ao espelho. Sua mão foi para o espelho e depois ela toda foi puxada para dentro da Floresta Negra. Não, Branca de Neve, espere! Não vá! Era tarde demais. Branca de Neve já estava na Floresta Negra. Trovoadas e raios iluminavam o céu, árvores queimando no escuro e criaturas assustadoras se arrastavam ao longe. E agora, o que faremos para resolver isso? Os sete anões não sabiam o que fazer, mas eles eram leais à Branca de Neve e decidiram segui-la. Vamos atrás dela e ajudá-la! Quando Branca de Neve e os sete anões abriram caminho pela Floresta Escura, alguns vagalumes vieram até eles e iluminaram o caminho. E foi ótimo, porque quase que se afundaram no lago. A princesa e os anões pulavam despreocupadamente pelo lago em algumas pedras. Mas, de repente, um polvo gigante com oito longos tentáculos ergueu-se da água e os atacou. A criatura do mal pegou os anões um a um e começou a balançar os anões de um lado para outro. E quando o povo decidiu pegar a Branca de Neve, mais vagalumes voaram em volta dela para protegê-la. Obrigada, vagalumes! Obrigada! Por favor, salvem meus amigos também! Brilhem forte! A luz dos vagalumes ficou mais forte e mais brilhante quando eles voaram em torno da Branca de Neve. Os vagalumes foram em direção para os grandes olhos do monstro. Brilhem mais forte! E o monstro ficou tão aborrecido com a luz que soltou os anões e eles escaparam. E então, o monstro polvo borbulhou na água novamente. Ufa! Obrigado, Branca de Neve! Você nos salvou! Ah! Nós precisamos ser mais cuidadosos! Olhem! Deve ser o castelo de Grimhilde! Nossa! Que castelo! Dentro do castelo, a rainha Grimhilde começou o seu plano maligno. Tudo o que ela precisava era de uma corda de Dankov. Dankov, desajeitado, tropeçou e se enrolou na corda. Com um toque, Grimhilde lançou um feitiço na corda mágica. Então, a rainha ordenou que o príncipe Pedro pegasse a Branca de Neve com a corda mágica. Branca de Neve e os sete anões finalmente chegaram ao pátio do castelo. Pedro estava ali parado, com as mãos e as pernas amarradas juntas. Branca de Neve correu para desamarrar o príncipe. Mas era uma armadilha. Assim que ela o tocou, a corda mágica passou para as mãos de Branca de Neve. Eu a peguei, Grimhilde! Os sete anões tentaram desamarrar a princesa, mas a rainha do mal apareceu logo atrás do príncipe. Eu finalmente te peguei, Branca de Neve! Ah, você é terrível, Grimhilde! Você o enfeitiçou com uma magia! Grimhilde começou a caminhar em direção à Branca de Neve para destruí-la com o fogo mágico. Chamas mágicas estavam ao redor dela. Os anões ficaram chocados e Dunga correu em direção à rainha para impedi-la. Mas então ele tropeçou e a pequena bolsa do anão voou pelo ar. E a poeira mágica da mina caiu nas mãos da princesa e as cordas foram desfeitas. Estou livre! Ei, olhem! O pó da mina quebra magia! O quê? Quando Branca de Neve viu o que aconteceu ela lembrou que o seu colar era feito de pó de estrelas. Então ela abriu a tampa do colar e soprou a poeira da estrela em direção ao Príncipe Pedro. E então o Príncipe foi libertado do feitiço. Acorda! Dankov! Pegue a corda mágica! Mas o Príncipe Pedro foi mais rápido. Pegou a corda e jogou-a em volta de Dankov. A corda mágica amarrou Dankov com força. Então todos os outros anões sopraram a poeira da mina mágica de suas bolsas para a Rainha do Mal. E a poeira acabou com as chamas mágicas ao redor dela. E então Grimhilde se transformou em uma estátua de pedra. E todo o pó mágico foi levado pelo vento e soprou por toda a floresta escura que voltou a ser um lugar belo novamente. E a floresta crescia cheia de folhas grama e flores. Grimhilde foi transformada em pedra. Sua maldade finalmente havia parado. E o amor e a amizade tomaram o seu lugar. branca de neve o príncipe e os anões voltaram para o castelo e tudo voltou a ficar em paz novamente. Eu sou feliz aqui na floresta junto com os pequenos amigos eles são bondosos e me querem bem e junto Tchau. Tchau. Tchau.